Meus caros irmãos e irmãs no amor de Jesus e Maria, eu hoje fiquei muito triste porque eu assisti na internet um vídeo sobre a vida contemplativa dos monges e monjas ortodoxos da Armênia. E o vídeo ia tudo bem, mostrando a vida de penitência e oração que eles e elas levam. Inclusive, eu fiquei muito admirado porque no Mosteiro dos Homens, muitas vocações. E os ortodoxos, não é? Eles são nossos irmãos na fé em alguns pontos. Eles condivirem conosco muitos pontos doutrinais aceitáveis, diferente dos anglicanos, luteranos e demais seitas que se dizem cristãs. Mas chegou um momento que passou uma monja, uma freira, entrando na enfermaria para dar uma sopinha a uma das irmãs muito, muito idosas. E ela perguntava, claro que alguém estava filmando, né? Ela perguntava para a irmã se a irmã era feliz como monja ortodoxa. E a irmã disse, sim, sou feliz. Eu fugi de casa para ser monja, nunca mais voltei e aqui eu sou muito feliz. E a enfermeira, a irmã enfermeira que estava dando a sopinha dela dizia, e Deus vai fazer ainda viver muito. Ela disse, não, eu acho que eu tenho mais uns 4 ou 5 anos de vida. E a irmã dizia, não, não, não pense assim. Deus é o Senhor da nossa vida, dos nossos dias. Ela disse, eu disse assim porque, você sabe, eu nasci no mesmo ano que o anticristo. E aí a freira ficou assim desajustada, olhando para a câmera como se quisesse pedir para desligar. E ela disse, você sabe de quem eu estou falando? Não sabe? Ela disse, sei. Mas vamos pular essa parte. Ela disse, não, é preciso que as pessoas saibam quem é o anticristo. E a irmã fez um gesto geral para a moça desligar a câmera. E depois eu fui pesquisar esse site, esse vídeo, e esta pobre monja estava se referindo a São João Paulo II. Ela nasceu no mesmo ano que o Papa João Paulo II tinha nascido. Meus irmãos, por que que eu fiquei triste? Uma senhora mais do que octogenária, beirando já os limites da eternidade, e com um coração cheio de ódio, com a alma cheia de ódio, chamando o Santo Padre São João Paulo II de um anticristo. E a outra enfermeira concordou com ela, mas queria tirar de cena aquela gravação. A irmãzinha velhinha, muito lúcida, não, não, é preciso que o mundo saiba quem é o anticristo. Então veja o que é que uma falsa religião leva a pessoa a pensar. Uma religião não orientada pelos princípios de Cristo. Uma religião na qual não habita o Espírito de Deus. Porque jamais o Espírito Santo estaria numa religião que induziria seus membros a ver no Santo Padre o anticristo, o demônio. Então, eu fiquei triste por aquela monja idosa no fim da vida, que terá que comparecer diante de Deus e nada terá para oferecer. É certo que Deus leva em conta a boa intenção, mas aqui é uma maldade professada. Aqui é uma maldade com bastante consciência, como os nossos irmãos evangélicos, não é? Eles odeiam Nossa Senhora com consciência, odeiam o Papa com consciência, odeiam a Igreja Católica com consciência. Tem pessoas que dizem, irmão, não diga isso, deixe isso para lá. Meu irmão, uma coisa é um pregador, outra coisa é um pregador apóstolo. Um pregador apóstolo, não tem medo de nada nem de ninguém, porque se tiver que dar a vida por Cristo e pela Igreja, ele dará. Então, eu toco neste assunto dessa monja ortodoxa, porque o Papa já se encontrou com o líder ortodoxo. João Paulo II diversas vezes estendeu a mão para o líder ortodoxo, que eles também têm na condição de Santo Padre. Mas, não é assim no interno, não é? Não é assim dentro da religião. Dentro da religião, o Papa é a besta-fera. Então, é muito triste quando a religião se transforma em algo que objetiva o mal, sentencia o mal dentro de nós. Se você e eu somos cristãos católicos, nosso coração deve estar pleno do bem, nosso coração deve estar edificado no bem. Se eu e você somos cristãos católicos, a nossa mãe e a Igreja nos ensinam o amor, a misericórdia e o perdão, por mais que na Idade Média ela tenha falhado nisso. E nós sabemos. Mas a Igreja é o que é a sua época, dizia Paulo VI. Então, nesse aspecto, nós somos chamados ao amor de gratuidade. Amor de gratuidade que descobre o bem do outro. Acabei de falar de nossos irmãos evangélicos. Seria uma incoerência dizer que não há o bem entre eles. Seria uma incoerência em não reconhecer o bem entre eles. Também entre os espíritas, budistas. Mas, em se tratando de julgamentos desta natureza, nós não temos negócio a ser feito. O que é certo é certo, o que é errado é errado, o que é bem é bem, o que é mal é mal. Jesus diz o teu sim seja sim, o teu não seja não. Religião tem que ser algo que nos transparece, que nos faz idênticos a Deus, que nos reveste dele. Religião precisa ser uma prática sintomática de Cristo. Religião precisa ser a expressão sincera do que cantamos, celebramos, rezamos, meditamos. Veja você, eu moro aqui no Eremitério. Rezo a liturgia das horas sete vezes ao dia. Fora isso as leituras espirituais. Fora isso os santos da ordem carmelita, da antiga observância. Fora isso as práticas devocionais. Se tudo isso não estiver contribuindo para me fazer uma pessoa melhor, eu irei ser condenado justamente por todas essas atividades. Por quê? Porque elas viraram blasfêmias, porque elas viraram rejeição a Deus, porque elas viraram hipocrisia, que é uma das maiores ofensas a Deus. O homem e a mulher hipócrita, que reza uma coisa e faz outra, prega uma coisa e faz outra diversa. Então, dentro de nós deve haver uma sinceridade de propósito para com Deus, que nos vai tirando nesses liames, que vai tirando nessas intoxicações espirituais, que vai despojando o homem velho, que vai plantando a árvore da vida nova, que vai produzindo frutos que agradam a Deus. Aí faz sentido a nossa religião. Aí faz sentido que cantamos, celebramos, rezamos. Ontem, aqui na frente desse hospital, Leonardo da Vinci, um grupo de protestantes cantavam, louvavam, estendiam a mão para os doentes. Um grupo grande de protestantes, filhos de Martim e Lutero. Eu fiquei pensando, Jesus, eles estão fazendo a parte dele. Por que que lá não está a minha comunidade? Por que que lá não está o Instituto Récide, a comunidade Shalom, a face de Cristo? Por que que lá não estão os grupos de pastorais, movimentos, vejam de Maria apostolado, né? Porque nós estamos em lockdown espiritual. Então, achamos que se vamos diante de um hospital, sairemos contagiados. E os nossos irmãos protestantes estão lá fazendo a parte deles. A gente não vê um grupo de freiras rezando em frente ao hospital. Um grupo de seminaristas, um grupo de padres. E aqui eu me incluo também, porque não estou lá fazendo isso. Não sei quanto de vocês sabem que eu estou passando por uma enfermidade. Mas mesmo assim, com um grupo eu deveria estar. Então, nossos irmãos protestantes, filhos de Martim e Lutero, estão lá fazendo a parte dele. Religião é isso também, não é? É enfrentar batalhas, enfrentar muralhas, porque Deus está no portão, só passa o que ele permite. Às vezes, em nome desse lockdown, nós estamos praticando a descaridade. Em nome desse lockdown, nós estamos deixando passar ocasiões que favorecem o bem e o amor. Religião é a interpretação do sagrado. Religião é a exposição do que vem por dentro. Religião é a manifestação do que eu creio e celebro. Então, quando eu vi a freirinha monja ortodoxa, se ela já tinha quase 90 anos, devia ter mais de 50 anos de vida religiosa, entre aspas, não valeu de nada, não é? Vai comparecer diante de Deus, não valeu de nada. Porque ela falava com o ódio do Papa, aos 90 e poucos anos, que nós percebemos, para que ter fugido de casa e passar mais de 50 anos na clausura de uma ordem que não é válida, porque não foi fundada por Jesus. Então, gastar a vida no nada, gastar a vida em coisa alguma, isso é que deve nos preocupar. Quando a gente vê um amigo, um irmão nosso, numa religião falsa, ao invés de criticar a pessoa, lamentemos a sua eternidade. Porque vai comparecer diante de Deus com as práticas de uma religião falsa, fundada por homens. e nada vai valer parante e perante de Deus. Porque Jesus Cristo disse, muitos virão no meu nome e farão até milagres e enganarão a muitos. A gente não presta atenção neste texto bíblico. E com essa história de ecumenismo, nós estamos nos deixando rotular. Nós sabemos que comunismo é um respeito social, ético, mas não uma aceitação do credo e da liturgia do credo, jamais, em hipótese alguma. Hoje, eu venho partilhar com vocês isso, a sinceridade de propósito com que praticamos o catolicismo, a sinceridade de intenção, a sinceridade de celebração, a sinceridade batismal. Porque, do contrário, nós seremos como esta monja ortodoxa, chegar às portas da eternidade com ódio mortal à figura do Papa. Então, uma vida inútil, uma vida religiosa inútil. A gente também pode chegar a isso. Tem pessoas que não gostam quando o irmão Emanuel fala assim. Mas eu digo, você, meu irmão, minha irmã, eu não nasci para agradar nenhum ser humano. Eu não me consagrei para agradar homens. Eu nasci para pregar o Evangelho. E eu creio que você é assim também. E eu acredito que você é como eu. Você não quer nada às minhas medidas. Você quer coisas translúcidas nesse aspecto. A verdade. Eu sei que você é igual a mim. Se é para ser de Jesus, precisa ser cristão, católico, apostólico, romano. Não dá para brincar na periferia da fé. Não dá para brincar na feira livre das religiões. Nós precisamos ser cristãos, católicos, apostólicos, romanos. A salvação dos outros está na mão de Deus. Mas nós sabemos que há um caminho único, que é a Santa Igreja. Disse eu não abro mão. Até quando sou chamado para falar entre evangélicos, entre espíritas, entre agnósticos, para falar entre ateus. Muitas vezes, antes dessa pandemia, quantas empresas me chamavam e as pessoas ficavam ruminando e ficavam reagindo porque tinham chamado um consagrado católico. E eu nunca abri mão da minha identidade cristã e católica, apostólica, romana. E se algumas vezes, nas empresas, os donos, gerentes, irmão, o senhor procure falar sobre esse tema, harmonia do trabalho, integridade do trabalho, importância do trabalho. Mas o senhor não fala em Cristo, pelo amor de Deus. Olha o pedido da pessoa. Não fala em Cristo, pelo amor de Deus, porque aqui nós temos um número imenso de religião. E eu dizia, então, minha filha, você chamou a pessoa errada. Primeiro, porque eu vou com o hábito. Esta calça e blusa é um hábito. Vou com esse crucifixo, que é uma identidade externa da minha fé. Vou com a aliança dos meus votos, também uma expressão externa da minha fé. E chega lá, dá uma palestra dessa natureza, chame o Sebrae. O Sebrae faz isso muito bem e com muita competência. Mas a mim, não. Então, nós temos que ser assim. Bastante claros na nossa fé e na interpretação dela. Eu comecei falando desse testemunho dessa monja ortodoxa, porque me impactou demais. Não a vida ortodoxa, mas uma freirinha já nas portas da eternidade. E com um ódio mortal à pessoa do Papa. Veja o que faz uma falsa religião e o que produz seus ensinamentos. Deus nos abençoe. Um abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade, Cristos Dóminos, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis, em Jacarecanga. Saúde e paz para todos. Contem com as minhas orações permanentes.